André, Alexei. Tá vendo como troca todo mundo lá em cima? Olha que lindo o lance do Alexei pra cima do Jeff. Aí a velocidade pura. Aí o Alexei, ele e o Cassiano. Alexei de três! De três a bola cai! Teve um desvio do Chanel. Por isso a arbitragem não deu a volta de bola. Foi bem ali o Alexei na bandeja, bola pra dois. Tem 15 segundos o Alexei. Encarou a maracação, escorregou, entregou pro fulcro. Bola pra três! Vamos escutar, vamos ver o que o Mortari vai falar com a equipe. Já faço pra vocês. Mortari tá com a cara igualzinho do Santo Paulo ali. Pra Mogi tentar o arremesso. Tendo bola pra dentro o Alexei. Acelerou, invadiu o garrafão, usou a tabela muito bem. Na bandeja, convertendo dois pontos. Vida por ali com o Fischer, vira bem. Mais a finta. E era pro Fischer, que tapa providencial do Alexei. Na descida, estrada fora. Conectando mais dois pontos pra Mogi. Arthur Pex fazendo seu reencontro com o Mogi das Cruz. Jogou aqui na temporada passada. O Guerrinho que é a voz da experiência, podemos dizer assim. Chegou, chegou a dois finais. Ele tá batendo na trave. É um técnico muito experiente. Tem uma história muito bacana por Bauru e agora também por Mogi. Fique sabendo que o primeiro mês no Dazon é grátis. Você pode assinar também e ter o seu primeiro mês grátis. Cravadaça, hein? Que cravadaça por ali. Reveu o lance realmente. A gente vai rever a cravadaça do Dória, né? O que o Guerrinha falou era pra criar situações de vantagem, né? Por isso que essa de cortar e soltar pra fora. Mas com certeza é indo lá dentro que ele quer. Outras vezes que perdeu, perdeu assim. Com pouca diferença no placar. O torcedor corintiano, nesse momento já fica apreensivo. Alexei! Valeram os dois pontos do Alexei. E vai ter também o ponto de bonificação. Três vitórias pra delírio dessa torcida. Que já bateu na trave algumas vezes. Mogi que sempre chega bem nas temporadas. Só uma temporada não chegou nos playoffs. E agora vai fazendo uma partida assim em casa. Diante da sua torcida. Busca a movimentação o Alexei. Passa picado por baixo. Tem a oportunidade. Gira no garrafão. Prende bola. Vem pro arremesso. Converte dois pontos. E aí? E aí?